E eu que tava numa sede danada porque tava trabalhando no sol, fui beber água da torneira e saiu nescau. Será que é caro pra ter uma torneira que sai nescau em casa? Brincadeiras à parte, é por isso que não pode beber água da torneira. A água saiu completamente com água. Mas como eu tava com muita sede, coloquei essa água numa garrafinha e levei pra casa. Pra fazer essa água suja virar uma água limpa. E pra isso nós vamos utilizar alguns produtos de piscina com barrilha, cloro e sulfato de alumínio. Fiz a medição química dessa água pra entender quais produtos eu ia usar. E eu precisei usar os três. Coloquei barrilha, o cloro depois e agora vocês tão vendo colocando sulfato de alumínio e mexendo bem essa água. Com esses três produtos nós vamos fazer uma decantação. Que é fazer com que toda a sujeira vai pro fundo. Deixando a água limpa. Troquei aquela água de garrafa, colocando essa de vidro pra dar pra vocês verem melhor. Agora comenta aí, olhando por essa garrafa. Parece que isso é nescau ou toddy? Deixamos a garrafa paradinha e contemplem agora a mágica da tinta. Jesus transformou a água em mim. E falou que a gente ia fazer obras maiores. E a gente transformando o nescau em água. Filmei o processo de decantação pra vocês. A sujeira desceu e a água ficou limpinha. E depois disso passamos a água limpa da superfície pra um caneta. Deixando na garrafa somente a terra. Feito isso pra deixar essa água ainda melhor. Fomos levar ela pro fervo. Fervemos ela. E depois de ferver levei pra geladeira. Porque eu não vou tomar uma água pra ver. Alguns minutinhos ali no freezer. E tá pronta a nossa água limpa. E se você chegou até aqui no vídeo achando que eu ia tomar essa água. Você tá enganado. Vou tomar essa outra aqui da garrafa que é mineral. Nesse tratamento que nós fizemos é de piscina. Apesar da água ter ficado limpa. Ela não é pra beber.